Como tudo começou, cara, como tudo começou, assim... Foi na brincadeira mesmo? Sempre foi na brincadeira, né? Brincadeira até hoje. É brincadeira que ficou séria. Grande parte da minha vida ela é séria hoje em dia, mas toda vez que eu tô em cima do skate ainda é uma brincadeira. Como você trouxe ele aí, né? Trouxe. Ela tá sempre comigo, né? Porque às vezes demora pra vir. Eu falo, ah, vim de skate. Vim de skate, justo. Atrasível, vim de skate, justo. Mas eu comecei de uma forma diferente. Eu tinha um amigo meu de infância, inclusive, amigo meu, até hoje que a gente... Nossos pais ainda moram no mesmo prédio lá em Santo André. E na época a gente pegava... O irmão dele tinha um skate. E nós éramos muito pequenos ainda, tinha, sei lá, nove, dez anos. A gente pegava o skate do irmão dele, colocava um pneu de carro em cima, um dos dois sentava ali no pneu e brincava, meu, de carrinho. E aí... E era uma época que o skate não era nem um esporte, né? Não era um esporte consolidado como é hoje em dia. Pouca gente conhecia skate, a não ser as pessoas que viajavam pra fora e traziam o skate pro Brasil, que acabava vendo lá na Califórnia, ou vendo nos Estados Unidos e trazia pra cá. E aqui o skate era... A cena era muito pequena. E nessa mesma época já veio uma moda de skate pro Brasil também. Pro Brasil não, veio uma moda que toda criança ganhava um skate. A maioria, né? Assim como teve outras modas que se passaram, recentemente teve uma moda do spinner. Tem o spinner que a criançada ficava rodando na mão. Você passava na rua, toda criança tinha um spinner na mão. E nessa época que eu comecei a andar de skate, era a mesma coisa. Toda criança ganhava um skate nessa época. Mas não era um esporte. Mas não era essa cara de skate? Era outro tipo? Não, não era isso. Era bem diferente. Era bem diferente. Era umas rodas meio oca, não era? Não tinha umas rodas... Era, não era? Era ruim demais. Era ruim demais. Comparado com a qualidade que a gente tem hoje naquela época, era muito ruim. Era muito inferior. E era pra lazer, não era pra esporte naquela época, né? Não, a gente... Eu comecei com criança pra realmente um brinquedo de criança que eu acabei ganhando de Natal, né? Chegou no Natal, pedi um skate pros meus pais de Natal, acabei ganhando. E eu comecei a frequentar as pistas que tinha na região onde eu morava, que eu sou de Santo André. Aí tinha uma pista aqui próxima à minha casa, que era atrás de uma loja de skate, no centro da cidade, que chamava Força Local. E lá já tinha um halfpipe, nos padrões da época, que era pequeno e tal. E tinha uma cena ali, uma galera. E aí tinha a pista pública de São Bernardo do Campo, que existe até hoje. E eu frequentava essas duas pistas e comecei a andar com a galera de skate. Apesar de ser muito novo, eu tinha 10 anos de idade na época. Mas aí eu já comecei a andar com a galera de skate, comecei a me empolgar, comecei a aprender a andar de skate em pé, que eu não tinha noção nenhuma. Até porque eu andava sentado dentro do pneu. Cara, é verdade, era o carrinho. É, pois é. Aí comecei a aprender a andar de skate em pé, comecei a me arriscar nas manobras, comecei a frequentar os lugares onde tinha skate e ver o que a galera ia fazendo e aprendendo com eles. Assim como aprendi até hoje. Você vai andar com seus amigos, que a gente fala que a gente vai fazer uma sessão de skate, a gente acaba aprendendo um com o outro. E no passado era exatamente igual. Em outras proporções, é lógico. Em outros níveis. Mas é a mesma coisa que acontece até hoje. Vai andar com os amigos, acabar um aprendendo uma coisa, um ajuda o outro e o skate é assim uma grande família. E logo de cara já comecei a me interessar pelos eventos que iam acontecendo na região. Participei de um campeonato logo no começo da... Logo no começo que comecei a frequentar essas pistas e teve um campeonato de Santo André, eu já participei já. E acabei ficando o oitavo colocado. Isso criança de tudo, né cara? Criança de tudo. Eu lembro que eu era o mais novo da competição. Era um campeonato de street, uma modalidade street. E aí cheguei para o meu pai e falei, ah pai, eu quero correr o campeonato. Era uma criança. Aí foi meu pai e minha mãe lá comigo, fazer a inscrição. E meu pai falou, beleza. Era um campeonato de street. E meu pai falou, você vai poder correr se você usar equipamento completo. E no street ninguém usa. Foi a única condição que ele falou para mim, você pode participar. Mas ele não sabia o meu nível de skate. Até porque o meu nível de skate era ruim. E aí eu era o mais novo da competição, o único usando equipamento completo. Tudo que tinha de proteção, meu pai fez eu usar. Você estava frágil. Não, assim, eu usei capacete, joelheira, cotovelheira, muñequeira, protetor de bunda. Eu usei tudo, tudo. Parecia um robô. E rolou um bullying ou não? Da galera, da cena ou não? Não, porque eu era muito pequenininho. Então a galera entendia ali. A galera nem ligava na época. E aí eu acabei ficando em oitavo lugar nesse campeonato. Caraca. Já na minha segunda competição, que deve ter sido, sei lá, alguns meses depois, eu já fiquei em segundo. Sem equipamento. Street mesmo. Street também. Isso em 86, mais ou menos. E já fiquei em segundo colocado, que foi um campeonato já maior, em São Caetano. E aí começou. Aí comecei a seguir as coisas que iam acontecendo, pegar amor pelo esporte, e cada vez entrando mais, e conhecendo mais as pessoas, e tendo apoio dessa loja, que tinha pista de skate, eles começaram a me apoiar também. Começaram a, sei lá, a fornecer material quando eu precisar, fornecer shape, roda, enfim. E aí, quando você acaba tendo um apoio de alguém, no começo, e aí começa a rolar, você começa a ir atrás. Mas assim, é lógico que eu nunca deixei de fazer as coisas que meus pais queriam que eu fizesse, que era estudar. Então eu estudava e fazer... Mas eles tinham algum sonho em profissão pra você assim? Eles falavam de alguma coisa pra você ou não? Cara, nunca teve um sonho de falar assim, se vai ser isso ou vai ser aquilo. Na verdade, eles nunca me forçaram eu a fazer nada, né? Nem a praticar nada que eles tivessem vontade também. Eu sempre fui uma criança muito livre de escolher as coisas que eu gostava de fazer. E sempre tive uma cabeça muito boa também, nas minhas escolhas, eu sempre andei com os maloqueiros, com tudo, mas eu fui na minha. Você era na sua. Eu era o Sandro, os caras faziam o que eles queriam, e eu estava sempre na minha, mas eu conhecia todo mundo. Tanto é que São Bernardo foi uma das pistas mais perigosas do Brasil, né? Na época que eu frequentava São Bernardo, São Bernardo quando eu comecei a andar de skate, cara, eu cheguei a ver os caras... Eu era amigo dos caras que planejavam assalto a banco, eu era uma criança ali do lado dos caras, tal. Era o local que eu frequentava. As falas perigosas não? Pelo skate perigosa, pelas pessoas que frequentavam. Pelas pessoas que frequentavam. Caraca. A delegacia era do lado da pista, mas, meu, a galera que frequentava a pista era muito pesada. E todo mundo gostava de mim, porque eu era um moleque, um pivete que ali ia andar de skate todo dia, respeitava todo mundo, tinha uma base de skate que eles vinham, mas, porra, esse moleque, esse moleque, sei lá, eles não falavam que era playboy na época, esse moleque, o pai dele deixa ele aí todo dia, tal, mas o moleque é gente boa, o moleque é dos nossos, tal, e eu ia para andar de skate, não mexia com ninguém, conhecia todo mundo, os caras acabaram me adotando como uma promessa ali do local ali de São Bernardo. E, cara, mas era pesado, era muito pesado, era muito pesado. Chegava a polícia lá, todo mundo mora na parede e eu lá olhando assim. Só o que está acontecendo. Mas era pesado o local, mas assim, e graças a Deus eu sempre tinha uma cabeça boa para seguir sempre um caminho que eu acreditava, que era, sei lá, que era voluir no skate, que era continuar competindo, que era seguir minha vida, enfim, e estou até hoje nesse caminho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto